Eu vou terminar de fotografar as blusas correndo a gripe, assim que concluir eu vou mandar para você as fotografias, ok? Eu tenho blusa social, calça jeans, short jeans, blusas correndo a gripe, saia moda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans, eu entrego pelos correios, latam cargo ou onde os discos são. Eu vou terminar de fotografar as blusas correndo a gripe, assim que eu vou mandar para você as fotografias, ok? A forma de envio PAC demora entre 12 a 15 dias, SEDEX demora entre 5 a 6 dias e por ônibus de excursão demora 5 dias estar na sua cidade. A forma de pagamento é depósito. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou cartão de crédito através do PicPay, PayPal, PagSeguro, Mercado Pago. Você deposita, envia para mim o comprovante, eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada à carga. Aonde chega nossas mercadorias faz um mau sucesso, porque você está comprando mercadoria de qualidade. Pode colocar um lucro acima de 100% que com certeza você vai vender o ano inteiro. Pode colocar um lucro acima de 100% que você vai vender o ano inteiro. Pesquise no Google, vendo o atacado jeans. Você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega. Visite meu site vendaatacado.com.br e se inscreva no meu canal do YouTube. Isso é muito importante para a nossa parceira. E aí